Assim como eu, que luto contra essa militância negra, nojenta, que defende que é uma raça negra e eu falo que eu sou da raça humana, né, e eu posso falar porque eu sou preto. Então você imagina, chega o dia do juiz, ah, uma acusação de racismo, ele que entra o racista, aí entra eu, o negrão, não vai funcionar, né? Da mesma forma, vocês vão escutar agora o Cláudio, o Cláudio é um maquiador fantástico, um patriota, uma pessoa sana, inteligente, está lá no TikTok como Cláudio Makeup, ok? Procurem lá que vocês vão gostar. E no caso do Nicola Serreira, o Cláudio, por ser gay, ele vai falar algo que ele tem direito de fala, como diz a esquerda, ele tem lugar de fala, porque ele é gay. Fala, Cláudio. Então, primeiramente, eu como pessoa LGBT, eu tenho aqui lugar de fala e eu quero dizer, como pessoa LGBT, parabéns, Nicola Ferreira, por não temer, por falar a verdade, por mais doída que seja, você sempre fala a verdade, com aquela pitada de humor e aquela alfinetada de sempre que todo mundo gosta. E eu quero falar também pra vocês, mulheres, lutem. Vocês deveriam levar muito a sério essa pauta que o Nicola levantou, sabe por quê? Porque vocês lutaram tanto pra chegar no patamar que estão hoje, e tá chegando uma nova geração querendo inviabilizar a luta de vocês, que são os famosos mulheres trans. Então, porque em vez de conquistar o espaço delas, elas querem conquistar um espaço que já foi conquistado por vocês, mulheres. Tanto no esporte, quanto na família e entre outras áreas da sociedade. E eu vejo isso de uma maneira extremamente errada. Por quê? Porque biologicamente falando, vocês ainda são homens. E mulheres são biologicamente mais fracas do que vocês. Então, vocês querem participar de competições? Participe de competições trans, entre pessoas trans. Faça uma nova modalidade. Pra mim, não teria problema nenhum. O que tem problema é vocês querem invadir o espaço de outra pessoa que já tá lutando pra sobreviver na sociedade, que são as mulheres. Aí eu vejo também pessoas que não têm relevância nenhuma no mundo vim querer militar em cima dessa pauta. Por exemplo, a Ana Paula, agressora BBB. Vim militar em cima do Nicolás, que foi tratorada, né? Porque só passou vergonha. E também vem a Tabata Amaral, que é uma deputada que ninguém ouve falar. Que não tem projeto significante nenhum, pelo que eu pesquisei. E ela só aparece na mídia quando ela tá sendo... Como se diz? Massacrada. Pela direita. Porque ela tem umas pautas muito... Nada a ver e nada com nada. Não sei o que ela tá fazendo lá até hoje, mas tudo bem. Foi votada, né? Vamos respeitar a democracia. Então, eu queria perguntar pra você, pra Tabata, pra Ana Paula. Já que vocês defendem tanto a comunidade LGBT, eu queria saber que dia que vocês pegaram um LGBT, que assim como eu, fui mandado embora de casa por causa dos seus pais conservadores, e colocaram dentro da sua casa, ou encaminharam eles pra um abrigo... Enfim, não precisa ser militante, não precisa ser bolsonarista, nem precisa ser direita. Basta ter cérebro pra entender que essa esquerda é demoníaca, é podre e é destrutível à sociedade.